o meu pai é maior que o seu eu tenho fama você é conhecida muito bem você vai me servir eu não sou obrigada a servidão se inicia na morte você não me pressiona nem por um mas é você que tem que me falar nada você não tinha que estar aqui linda madame de cu é rola você só fala besteira vem aqui fala aqui tem postura vem aqui eu tenho coisa melhor pra fazer jesus hein você não precisa ser igual ao seu pai você tem algo a dizer não quero falar mais nada não porque madame de cu é rola pra mim uma precisão que se mostrará falsa você é homossexual como você sabe o babado é certo que precisamos conversar você não me conhece tanto faz quero um conselho você tem um grande quero dizer deixa pra lá uma espetinha nele eu vou quando estiver pronto eu cobro 20 reais e fiquei horas esperando a polícia tá entendendo o que você espera agora queridos arrebenta é a morte dele mesmo espere Cassandra Cade você tem o charme do seu pai você vai me dar meu dinheiro meu filho eu adoro fazer sacronagem só uma tola falaria comigo de tal forma mas se você quiser a gente faz eu sou safada definitivamente você é seus olhos tão bonito lente quer aquela promoção não eu não quero mais fazer ruby eu vou te processar até lá já estará morto um sábio aprende com a derrota deu um tapa na cara de Jailsa a dor também pode ensinar onde estão seus companheiros dona Ana, Glaucia, Ana Rita um sério erro de avaliação eu repreendo em nome de Jesus virou sua cara agora minha raça retornará um dia o que é o demônio